10, mas Romário também é o cara e Romário é 11. Um dos maiores nomes do futebol mundial já teve lá seus momentos de fraqueza, mas hoje mais consciente e maduro, Romário aprendeu que arte marcial nada tem a ver com violência, nem muito menos briga, é o mesmo que luta. Aí galera, quem tá falando é Romário, com certeza eu assisto e muito o programa Sensei. Curto bastante arte marcial, já fiz algumas e realmente o programa é irado. Aí galera, não brigue, lute. Valeu! Tchau! 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 Tchau!